Música Estamos de volta com um programa hoje muito especial Mulheres em Ação Está recebendo o Cláudia Lencar E eu pedi licença para entrar nessa sua intimidade, Cláudia Cláudia, você tem uma sabedoria? Não é muito daqui não Você busca informações onde? É no planetário? Não é? Também Também, eu bem desconfiei Muito, porque na verdade eu só falo o que eu experienciei e o que eu acredito Eu não falo o que, por exemplo, sobre reencarnação ou sobre alma Eu vi minha alma sair do meu corpo num acidente que eu tive Então eu sei que a gente tem alma Então eu sou muito São Tomé Sou muito cientista no que eu faço Então quando eu medito, quando as escrituras falam Nós somos um só A gente não tem uma diferenciação um do outro Todo mundo é igual A gente é igual ao mar, igual à pedra A gente tem os mesmos átomos que as estrelas Os quarks, quer dizer, tem os fótons, os elétrons Os átomos E tem os quarks, são o mais infinito, mais pequenininho As estrelas são feitas de quarks Quer dizer, são nossas primas Todo universo é uma coisa só A gente que tem a ilusão, o auto-engano, de achar que somos separados E eu numa grande meditação Eu me senti igual a uma montanha Eu comecei a relembrar, chorar Aquele sentimento que eu era igual Que nós éramos uma coisa só Voltei à cidade da felicidade E falei, meu Deus Como é que eu perdi esse sentimento do mundo E ser assim feliz E estar em paz Porque o nickname da felicidade Para mim é Paz interior Aí, então, é através dessa conexão Que você Os iluminados, os sidas Eles estão nessa conexão o tempo todo, né Eu como sou uma mera mortal Eu fico assim indo e vindo Quando eu falei da sabedoria Vamos fazer agora para a nossa realidade Todo esse cuidado hoje que você está colocando Inclusive eu aprendendo Sobre o corpo, sobre as células Como é esse seu trabalho? É muito simples, na verdade Porque o que a gente faz no dia a dia Bernadette Faz a gente ficar mais saudável Mais jovem Ou menos jovem E mais velho Isso no dia a dia Qualquer ação Desde a ação invisível Que é a ação do pensamento Desde o que você pensa O seu cérebro já pega o que você pensa Então, se eu me vejo pensando em uma coisa ruim Eu já Você precisa estar consciente do que você pensa E fala assim Não, não Pensamento sai Vai para onde for Volta Ai, que dia lindo Como eu estou bem Eu estou bem Aquilo que eu pensei Foi uma besteira Porque a gente foi formada Em uma sociedade judaico-cristã De muita punição De muita culpa De muita crítica Então eu tento não me criticar Tento não criticar o outro Aceitar a vida como ela é Aceitar mesmo Sem julgar Nem que é bom Nem que é ruim Ah, pô, ganhei tanto dinheiro Que bom Não, ganhei tanto dinheiro Ah, fraturou a perna Ah, fraturei a perna Ah, isso é ruim Não, fraturei a perna Então, eu acho que a aceitação É uma das grandes questões E você ter bons hábitos Hábitos virtuosos Éticos Além disso, ter um bom sono Então vamos para a coisa prática Então Berenice, o sono, por exemplo Eu descobri isso há pouco tempo atrás Há uns 5 anos atrás Que o sono é fundamental Para o rejuvenescimento Um bom sono Que te traz o GH Que te traz Enfim, todo o seu É só a bateria Você recarrega a sua bateria Num bom sono Então você dormindo Primeiro, se não, é 6 horas Quando realmente o sol vai embora Depois às 8 horas Mas às 10 e meia É muito bom A gente dorme às 10 e meia A gente não consegue dormir Nem às 6 nem às 20 Não, não vai Isso é uma ilusão Mas às 10 e meia, 11 horas Final de semana Você pode eventualmente Enfim E vai jantar E vai fazer tudo As coisas esporádicas na vida Não fazem nenhum mal Mas você Sempre dormir tarde Faz mal Eu lembro que Quando eu tinha 30 anos Eu fazia teatro E dormia 3 horas da manhã Eu era muito mais velha Do que sou hoje Incrível isso Então o sono É muito reparador E quando você levanta Você toma 3 copos de água Que aí já Abre teu intestino Já desintoxica O intestino Já limpa E já tira todo o muco E ele já fica aberto Para receber sua Mas é uma água especial É água com pH Acima de 7 Isso é perfeito Porque é uma água alcalina Nosso corpo é todo alcalino E não é ácido Se você puser uma água normal Ela vai acidificando o seu corpo Quanto mais ácido o corpo fica Mais velho ele vai ficando Então nós temos 70% De água Alcalina Então a gente tem que cuidar Dessa água E feito isso Quer dizer Você é que nem essa casa Que eu digo Então você bota a água Por dentro Isso já Desintoxica Já faz um detox Em você Aí você vai para o banheiro Já pega uma escova E já Se esfrega Toda na escova Bastante Deixa bem vermelhinho O seu corpo E toma um banho Terapêutico rapidinho Gelado Vum De 3, 2 minutos Não precisa nem lavar a cabeça Ou eu às vezes Eu molho a cabeça só O que que faz o sangue? O sangue entra todo para dentro Porque faz uma vasoconstrição Entra todo para dentro Do seu organismo Quando você sai do banheiro A temperatura é maior Ele vai para fora E já tudo que ele pega de toxina Ele já elimina pelos poros Então você já sai desintoxicada De manhã O que era bom Era você escrever também As 3 páginas diárias Para desintoxicar a mente Dar uma meditada E aí começar o seu dia Se você não tiver tempo De fazer exercícios Por exemplo Você faz uma saudação ao sol Que é uma asana de yoga Você faz 3 vezes Que dá força Da flexibilidade Oxigena Pronto Não precisa ir para a academia Se você está naquele Tempo de trabalho De trabalho De novela e tal E o importante é desintoxicar Que isso já te rejuvenesce E depois caminhar Por exemplo Se você caminhar uma hora Todos os dias Você rejuvenesce oito anos Uma dica Repete isso Caminhar uma hora Todos os dias Rejuvenesce oito anos Enquanto você pensa Nesse rejuvenescimento Eu dou um intervalo Volto já já com você Tchau 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 Tchau